E o plantão policial trazendo a participação do pai do Gabriel Xavier, que sofreu um acidente no último domingo e infelizmente veio a óbito. E trazendo a participação do pai, que se chama João Evangelista. João, vocês receberam informações importantes acerca dessa ocorrência. Correto. Nós recebemos informações que a pessoa que vitimou meu filho, inclusive ela não prestou socorro lá no momento, ela bateu, saiu do carro, simplesmente voltou para o carro e foi embora. E essa pessoa que matou meu filho tragicamente, brutalmente, nos arrancou o nosso filho com 20 anos de idade, trabalhando com toda a alegria, com toda a vida pela frente. Deixou uma família enlutada, arrancou um pedaço de nós, mas graças a Deus ficamos sabendo que ela entregou agora no finalzinho da noite. Bom, e se receberam informações do nome da pessoa ou não, né? Não, nós não recebemos o nome da pessoa nem endereço. Só recebemos a informação que ela se apresentou na delegacia de polícia. Ok. Fala agora um pouquinho do seu filho, né? Como é que ele era? Um rapaz extrovertido? Sim, sim. Era um rapaz muito extrovertido, brincalhão, muito alegre, irreverente, né? Às vezes lá dentro de casa a gente precisava de pegar firme com ele, mas no outro dia nós já estávamos sorrindo, já estávamos brincando. E a prova disso é esse apoio que nós estamos tendo da comunidade, de toda a cidade que está nos apoiando. E nós estamos consternados, nós estamos alegres porque de tanto apoio que nós temos recebido. O que você achava, né? O tanto de pessoas que estão aqui. Sim, sim. Nós estamos surpresos. Tanto da parte do nosso Deus que nós temos recebido consolo, conforto, a Ele toda a honra e toda a glória. E também a comunidade que nos acolheu e que nos apoiou e está nos apoiando. E nós somos gratos por isso. Realmente nós estamos muito surpresos. Com tamanho apoio. Bom, agora resta justiça. Ah, sim. Agora nós vamos pedir a Deus e trabalhar para que essa pessoa seja realmente, pague o que ela fez. Que a justiça do nosso país cobre dela, porque ela nos tirou uma vida, uma vida saudável, uma pessoa honesta, trabalhadora. E que essa pessoa pague diante da justiça o que ela deve. João, o rapaz, o seu filho, ele chegou a ser socorrido com vida, ele em estado grave ou o estado se agravou depois? Eu cheguei no hospital rapidamente assim que ele terminou de fazer os exames. Então, pelo que eu vi lá, pelo que eu pude presenciar, o meu filho já saiu morto dali. Ele morreu no local. Inclusive, o SAMU encontrou ele com convulsão. O meu filho com convulsão debaixo daquela chuva. A senhora que atropelou o meu filho, o meu filho estava na via corretamente. Ela que veio de maneira errada, na contramão, e vitimou o meu filho. Não deu chance para o meu filho se defender. Bateu nele e deixou ele lá como um cachorro, como um animal. Não prestou socorro, não ligou para o SAMU, não ligou para a polícia. Simplesmente ela fugiu. Ok. Desde já, eu quero agradecer pela sua participação e deixar o abraço, o conforto da Rádio Vanguard, do Plantão Policial para toda a família. Eu que agradeço. Agradeço o apoio da Polícia Militar. Agradeço a toda a sociedade que tem nos apoiado. Agradeço também a imprensa. Agradecer vocês porque vocês nos ajudaram, fizeram com que essa mulher se entregasse. Muito obrigado a vocês. Então, pai, conosco no Plantão Policial, desabafo de um pai, João Evangelista, repórter Daniele Soares. Obrigado. Obrigado.